Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música Em Luanda, o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Carvinho, destacou a importância que vai ser dada à área econômica durante a visita que o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, realizará brevemente a Angola. A parte econômica vai ser naturalmente muito importante na visita do senhor primeiro-ministro. Há 17 de maio, em Portugal, uma conferência dada pelo Ministro da Coordenação Económica de Angola, justamente para explicar o que é a realidade económica do momento em Angola e as oportunidades que existem. E acredito que isso seja também muito motivador para empresas portuguesas que querem vir para Angola. Naturalmente, nós vemos com muita satisfação o interesse de empresas de outros países, porque isso significa que as coisas estão a avançar bem em Angola e, naturalmente, como país fraterno que somos, queremos o bem de Angola. E, portanto, vemos com naturalidade e satisfação o empenho de outros países. Em Portugal, algumas dezenas de ativistas manifestaram-se no Liceu Camões, em Lisboa. Os estudantes ocuparam novamente aquele estabelecimento de ensino em protesto contra as alterações climáticas. Algumas dezenas de ativistas manifestaram-se hoje com uma nova ocupação em protesto contra as alterações climáticas. Nós estamos aqui no Liceu Camões a fazer esta ação disruptiva no contexto das ocupações internacionais do vento fóssil, porque as emissões de combustíveis, as emissões de óxido de carbono continuam a escalar e precisamos de as parar imediatamente e elas não param. E precisamos de exigir isto, porque senão não temos futuro, nem nós nem ninguém. Estamos a lutar por nós e pelo futuro de todos. Desta vez, os estudantes não fecharam o Liceu a cadeado e as aulas estão a decorrer com normalidade. Mas os ativistas prometem várias formas de luta. Já puxámos a António Arroio, tivemos a bloquear a entrada da Luísa Guzmão. Como eu digo, tivemos, estou a falar em nome de um movimento de centenas de estudantes e que efetivamente isto vai ser uma coisa não hoje, não amanhã, mas a longo prazo. Não só durante estas duas semanas, ou três, até dia 13 de maio. E nós vamos, nós queremos ter a certeza que chamamos os responsáveis à responsabilidade deles e pôrmos as pessoas, os tais especialistas e governos que nos falam a pôr os tais planos que nos dizem que têm em prática. Os estudantes exigem, sobretudo, que se passe das promessas à ação. Lembram que o tempo está a esgotar-se para reverter as alterações climáticas. A maioria das pessoas está de acordo connosco. Apoia-nos. Mas com o apoio não vamos lá. Apoia o que nós temos tido, chegar nos últimos 50 anos. As pessoas apoiam a luta contra as alterações climáticas. Nós passámos a alterações climáticas, a crise climática. E daqui a pouco estamos em colapso climático. Nós já estamos muito para lá da fase do apoio e nós precisamos que as pessoas tomem a ação. Temos sete anos para reduzir em 75% das emissões. E se não o fizermos, chegamos a um ponto de não retorno. E o nosso futuro é o colapso civilizacional. E por isso lutamos e por isso ficamos aqui e vamos resistir ao longo de toda esta semana. Os jovens ativistas estão desde a passada quarta-feira a fazer ações de protesto pelo clima em escolas de Lisboa e do Algarve exigem o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e eletricidade 100% renovável e acessível até 2025. Em Portugal, a secretária-geral da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses defendeu na manifestação do 1º de maio um aumento imediato de 10% nos salários e retroativos desde janeiro. Isabel Camarinha salentou que esta medida é a questão central e que não é com medidazinhas que Portugal vai sair do empobrecimento. Os salários e as pensões podem aumentar e têm de aumentar. Para ter acesso aos bens e serviços, muitos deles essenciais, que hoje são negados. Para fixar no nosso país os que cá querem trabalhar e viver e são obrigados à emigração. Para escoar os produtos das empresas que na sua maioria vendem para o mercado nacional. Para dinamizar o emprego com direitos. Para garantir mais receitas fiscais e mais descontos para a segurança social e o envelhecimento com dignidade. Os salários, todos os salários, têm de aumentar para valorizar o trabalho e os trabalhadores. Para garantir o direito ao desenvolvimento das carreiras profissionais e assegurar a valorização das profissões. Para elevar o salário médio no nosso país, que se afasta cada vez mais da média salarial da União Europeia. Um aumento de 10% com um mínimo de 100 euros, com efeitos a janeiro de 2023, para garantir e aumentar o poder de compra e travar a intensificação da exploração que está em marcha. Têm de aumentar os salários e também o salário mínimo nacional, fixando-o nos 850 euros. Com um em cada 10 trabalhadores numa situação de pobreza, o salário mínimo tem mesmo de aumentar. E há aqueles que dizem que não é possível, que o aumento dos salários provoca isto e aquilo, que a economia não aguenta. Lembramos os efeitos que a embora limitada recuperação de direitos teve entre 2015 e 2019 e contrapomos com o período anterior do PSD, CDS e da Troika. E por aqui se vê que a economia não só aguenta, como até agradece, porque é o poder aquisitivo dos salários e pensões que a desenvolve e dinamiza. A situação que os trabalhadores vivem exige a unidade, a organização, a mobilização, o trazer para a rua este descontentamento, esta indignação, mas também a exigência de respostas, de soluções, do aumento geral dos salários, da redução do horário de trabalho, da regulação dos horários, de acabarmos com a precariedade, de investirmos nos serviços públicos e de termos uma legislação laboral que garante os direitos dos trabalhadores. Em parte da possibilidade da dissolução do Governo, uma vez que estamos a passar uma crise política? Olha, o que a CGTP exige são respostas para os problemas dos trabalhadores e do país. Se é com este Governo ou com outro, isso não compete a nós decidir. Agora, o Governo tem é que dar respostas e o Governo não tem Estado a dar essas respostas, por isso hoje estamos na rua a exigir que haja soluções para os problemas, que haja o aumento dos salários, que haja o fim da precariedade, que haja a alteração, redução do horário de trabalho, que haja condições dignas como a nossa Constituição exige e estabelece para que trabalhadores e a generalidade da população tenham os seus direitos garantidos. O secretário-geral do adjunto do PSG, João Torres, de Portugal, disse no início da manifestação da CGTP que a agenda do trabalho digno, que entra agora em vigor, vai dar mais segurança aos trabalhadores e combater a precariedade. O que nós sabemos é que o salário médio em Portugal aumentou 8% e este valor é já descontado do efeito do volume. Ou seja, nós neste momento temos o nível de emprego em Portugal num registro máximo. Nunca em Portugal houve tantas pessoas a trabalhar, mas mesmo descontando esse acréscimo de volume, o salário em Portugal aumentou em média 8%. O Governo, no ano passado, teve a oportunidade de assinar dois importantes acordos para conferir estabilidade e segurança nos avanços em relação aos salários, quer o acordo de consultação social, quer o acordo de valorização plurianual dos trabalhadores da administração pública. Aquilo que eu vi a secretária-geral da CGTP assinalar e reconhecer é que há também avanços com este Governo e, em particular, com a agenda do trabalho digno que entrou hoje em vigor. E é uma agenda que, fundamentalmente, se foca no combate e na redução da precariedade e no incentivo e na dinamização do diálogo social. São duas premissas fundamentais para o Partido Socialista. A par disso, aquilo que posso também dizer é que o PS sempre esteve comprometido com o aumento de salários. Veja-se o que aconteceu ao salário mínimo nacional desde que, no final de 2015, o PS assumiu funções executivas no Governo de Portugal e bem, mas os salários e as pensões são fundamentais para o Partido Socialista. O PS está absolutamente comprometido com a valorização dos rendimentos em Portugal. O secretário-geral do PCP de Portugal defendiu que o problema do Governo não é de nomes, mas de políticas. Paulo Raimundo considerou que o primeiro-ministro deve falar das soluções para Portugal e não perder tempo com coisas laterais para as pessoas. O Governo tem estado a criar todas as condições, lá está, para que a injustiça se mantenha e se aprofunda. Que é uns poucos a concentrar em riqueza. Temos agora os resultados deste primeiro trimestre deste ano. Aí estão novos, mais milhões e milhões e milhões para a banca, mais milhões e milhões para a grande distribuição, lucros, por meio trimestre. E o povo a ser apartado. Ser apartado nos salários, ser apartado nas pensões. Agora isto não pode ser, não pode continuar assim. Relativamente ao Ministro da Infraestrutura, João Galamba, qual é a sua posição, quanto é o que está acontecendo? Tem condições ou não para continuar, João Galamba? Olha, acho que o maior problema que enfrentamos é isto que as pessoas estão aqui a reivindicar, que é a exigência de mais salários, melhores condições de vida. Na qualidade também, não é até em cima da mesa. Não, mas é isso que é o problema. O problema não é o problema de nomes, é isto ou aquilo. O problema são as políticas. E é isso que é preciso mudar. E rapidamente, diria assim. E acho que há aqui uma demonstração enormíssima de força, de determinação. E também é por esta gente que esta força também vai mudar naturalmente o rumo político do país. E direto para a P3, vemos aqui milhares de pessoas de todas as idades, crianças, jovens. O que é que isto poderá querer dizer neste dia? Olha, quer dizer que Maio está vivo, Maio tem força e que é justo a reivindicação destas pessoas, independentemente das idades. Nós estamos aqui a exigir mais salários, estamos aqui a exigir melhores condições de vida, mas também estamos aqui a exigir melhores pensões, o aumento geral das pensões, até com efeitos inmediatos retroativos de janeiro, naturalmente. E por isso é que tem esta dimensão toda. É a dimensão, a quantidade, o número, a diversidade das idades e a forma como a gente está, determinada e confiante. Que é, independentemente dessa não vontade da alteração da política, o que se está a demonstrar todos os dias é que é com a luta destes trabalhadores nas empresas, nos setores, que estão a conseguir consagrar aumento dos salários e direitos. E, portanto, é uma luta que vale a pena. E não é assim insuficiente? Claro, sempre insuficiente de fato, mas é assim. É insuficiente, mas estamos muito para lá daquilo que o Governo e que o Patronato queria dar. E, portanto, isso é uma coisa que é preciso também valorizar muito. E também nos dá uma certa... Dá-nos muita confiança e determinação de que esta força que está aqui na rua hoje é uma força que vai continuar a exigir e reivindicar. Só mesmo para concluir, em relação a esta posição de António Costa, ainda que quase em caia, em relação ao caso de João Galamba, está em silêncio António Costa até agora. E temos aquela posição de Marcelo Rebelo de Sousa. Que comentário lhe merece? No tema da atualidade. Olha, faço um comentário assim a António Costa. Não digo nada. Está em silêncio? Está em silêncio. E, portanto, é uma... Devia dizer qualquer coisa, António Costa? E nós, no sábado, também fazíamos referência a isso. Dizemos que, é mais cedo ou mais tarde, vai ter que dizer alguma coisa. Mas acho que, perante o que está aqui a ver, perante esta determinação, perante estas justas reivindicações, o que era preciso é que o primeiro-ministro falasse das soluções para o país. E não propriamente perder tempo com coisas laterais, que são importantes, mas são laterais, na vida das pessoas. Em Portugal, o secretário-geral da UGT afirmou que o tempo é de mobilização e de luta e garantiu que acionará a cláusula de salvaguarda do acordo de rendimentos, caso exista um agravamento da situação econômica. No nosso ADN está o diálogo e a negociação, mas não abandonaremos as ações de luta, sempre que se justifiquem, como, aliás, já está a acontecer em vários setores de atividade. Estamos ao lado desses trabalhadores e faremos tudo para que não sejam eles os únicos a pagar a fatura das sucessivas crises que enfrentamos. Se assistirmos a um agravamento da situação económica e social do país, não teremos hesitações e acionaremos a cláusula de salvaguarda para que as situações passadas não se voltem a repetir, nomeadamente as que fragilizam a situação já precária dos trabalhadores e das suas famílias. importa sublinhar a necessidade de assegurar a sustentabilidade da segurança social e a adequação da proteção social. Defendemos, por isso, a manutenção do regime público, universal e solidário, assente no modelo de repartição no que diz respeito à vertente das pensões. Aguardamos com expectativa as condições de estudo da comissão nomeada pelo governo para a sustentabilidade da segurança social no sentido de diversificar as suas fontes de financiamento face à evolução digital e tecnológica em curso no mundo do trabalho. Estaremos, contudo, muito atentos a eventuais tentativas de alteração deste modelo que queremos que continue público, universal e solidário e insistiremos neste ponto. Uma qualquer reforma da segurança social não pode ser feita sem aqueles que a financiam em concentração social entre trabalhadores e empregadores, garantindo uma importante base de reconhecimento e coesão social. O tempo é de mobilização e de luta. A UGT tem orgulho do seu passado e confiança no seu futuro. Contamos com todos e por todos. Em Portugal, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, José Ornelas, lembra que José Justo nunca recusou ninguém as declarações surgem a propósito das questões polêmicas em torno da Igreja, como as uniões homossexuais, casais em segunda união e casamento de padres. O próprio Papa colocou à Igreja estes temas como, e dizendo, primeiro, que antes de mais essas pessoas precisam de ser acolhidas. E isso é verdade clara. Jesus nunca recusou ninguém por nenhuma dessas questões. Para já nem se punham essas coisas, nem se punham nesse tempo, nessa linguagem. Mas hoje temos questões destas, questões novas, que o Papa Francisco diz que não busquem simplesmente soluções do passado para os problemas de hoje. Não vai dar certo. Agora, e nós temos questões destas, que não podemos verdadeiramente ignorar. Quando nós temos, sabemos que uma grande parte dos casais, também dos matrimónios que se fazem na Igreja, acabam em separação. Não pode ser, então, essas pessoas são bonas, são simplesmente postas fora. Portanto, e a questão que o caminhos que o próprio Papa Francisco foi abrindo, nesse sentido, sobre as questões do matrimónio, e precisam ser repensadas e ajustadas, mas não é simplesmente uma questão de direito. Aí trata-se, sobretudo, de uma abertura para com as pessoas. As donas a fazer um caminho de verdade e de discernimento sobre a sua própria vida. Isto é aquilo que o próprio Papa Francisco diz. para que cada um se realize a seu modo e na medida da sua possibilidade. A Igreja não é uma Igreja só de gente perfeita. É de gente que, às vezes, vive situações nas quais até uma solução simplesmente normal não chega. Então, tem de fazer aquilo que aconteceu no Evangelho. Tiraram, tiveram de descapotar a casa para que um doente descasse à beira de Jesus. E isto é importante. é encontrar soluções novas e para essas soluções novas é preciso desestruturar algumas coisas para que se encontrem caminhos novos. Foram as informações de hoje. Voltamos na segunda-feira. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho